Olá, amigos do Sol Servidores Online, olha, direto aqui da nossa querida cidade de São Pedro para mais um bom exemplo do que é verdadeiramente uma ação social. E como não poderia ser diferente aqui em São Pedro, Maria José, Maria José do Sindicato dos Mundos Pais, também diretor, vereador Elias, eu vou começar com todo esse pessoal. Então, como sempre, eu não sei o que está ocorrendo, então ninguém melhor para compartilhar com você, nosso internauta, do que eles. Doutor Rafa, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer estar falando com vocês aqui, meu prazer. Doutor, o que é pra nós? Como que se deu a ideia de uma unidade móvel e sair para a rua, para campo, e ir direto à população? Bom, para quem não conhece, eu sou o doutor Rafa. Esse projeto veio do meu pai, falecido pai, que era médico também, na cidade de Ferraz de Vasconcelos. De sete anos para cá, eu resolvi abraçar esse projeto. E aí, o projeto era mais local, sempre fazendo a Ferraz de Vasconcelos, alto Tietê. Então, a ideia do grupo poder expandir isso, hoje a gente está em mais de 100 cidades do estado de São Paulo. Hoje é o maior multidão de ultrassomografia móvel social do Brasil. Mas nós estamos de solteiro aqui, graças ao Fernando Elias, que fez sua parceria com a gente, por ter esse projeto. Quero dizer muito a Maria José também, que cedou espaço para o Rio de Janeiro, muito obrigado. A parceria do Marco Chocchi também, obrigado pelo carinho. E como o Fernando falou, é um projeto que ajuda as pessoas, é um projeto 100% de vida política, custo zero para o município. E que de grande valia, porque a gente sabe que detectar uma doença precocemente é muito importante para o tratamento, para a boa evolução. E esse é o nosso projeto, que a gente faz carinho, coração, é um projeto familiar, minhas mãos me ajudam e é um grande prazer estar aqui. Canal Sol, a WebTV de Piracicaba e região.